O montante vem da aplicação de multas ou de transações penais com menor potencial ofensivo. Foram beneficiados, com melhorias, o Presídio Estadual de Caçapava do Sul, o Conselho da Comunidade, a Associação Banco da Amizade, o Centro Espírita Ismael Vivian Eilers e as Delegacias de Polícia de Caçapava do Sul e Santana da Boa Vista, na região da campanha.